Bem-vindos ao meu canal e hoje eu irei fazer algo que eu estava muito ansioso pra fazer que é trocar o meu iPhone 11 pelo 12 Pro Max Depois de uma longa espera chegou o dia e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Esses são os modelos que tem pra vinda aqui na loja O 12 Pro Max Aqui tem o 12 Pro Tem somente o 12 E o 12 Mini É bem pequenininho isso, olha Parece com o 4 que eu tinha antes Só que nós são 3 câmeras E gente, em função da pandemia A demora pra entrega do seu vario Isso é bem grande Então não está tendo que fazer reserva ou comprar pelo site Pelo site dá Mais ou menos um mês de demora pra entrega E o 12 Pro Max Ele é bem grandinho Mas é lindo Esse layout novo deles Ele está nervoso, coitado Gente, eu estou aqui na loja da ITH E eu chamei um especialista pra falar pra vocês Quais foram as mudanças do iPhone 11 pro 12 Com vocês, o Julian Oi, boa tarde, tudo bem? Eu não falo muito português Eu falo espanhol e inglês Vou falar inglês um pouquinho A diferença Entre os 11 e os 12 Eu vou falar inglês agora Está bem? Isso E o iPhone 11 Já tem um Processing chip Ponto da A11 E você vai ter a A11 A11 And você vai ter que fazer E você vai ter o gold right here and they also change the way the shape of the iphone 11 and the 12 is as well and then on the iphone 12 pro max you also get an even bigger camera right there as well for really really great amazing pictures which i'm going to show you guys right here so you can take pictures like that right there take really good crisp pictures and the batteries on them are huge so they last a really 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 long time as well and that's pretty much the main difference is between the 11 and the 12 I didn't understand what he said I didn't understand what he said I already changed clothes now I'm at home and I want to tell you that the next video is doing an unboxing and showing how the device is, what are the new features I promise to make a very short video and objective I hope you enjoyed this video I brought something new that is the participation of a person who is expert in iphone in vendas that is our friend Julian and I just ask you to subscribe to my channel if you still aren't inscrito ative the bell to receive notifications, comment much this video, curta, compartilhe and until the next one